Música Jesus, Senhor És exaltado, és exaltado, sob a terra, és exaltado, és exaltado, acima do céu. Pois tu, Senhor, és exaltado, acima da terra, és exaltado, acima do céu. Pois tu, Senhor, és exaltado, acima do céu. É você e Deus, imagine que você está sozinho, dentro desse santuário. Só você e Deus, só você e Deus. É você e Deus, imagine que você está sozinho. É você e Deus, imagine que você está sozinho.